Ramon, como você tá se sentindo? Cansado. Mentira, tô muito mais feliz do que cansado agora. E realizado também, porque a gente veio exatamente pra fazer isso, pra buscar o top 1. E Deus nos honrou aí. A gente passou um perrengue com você. Eu tava fazendo a transmissão, a gente ficou muito nervosa com o Olimpia. Mas hoje eu acho que nós todos lavamos a alma com a sua vitória. Cara, o Olimpia foi um teste ali, né? Exatamente, como eu disse ali no palco. Acho que Deus me perguntou, é isso mesmo que tu quer? Aí ele deu aquele, hum, vamos ver se é isso mesmo que tu quer. Não, Deus, é isso que eu quero. Vou continuar, independente de qual colocação eu tiver. Vou batalhar pra chegar no top 1 e alcançar onde eu devo alcançar, onde eu quero alcançar e eu vou alcançar. É isso. E agora o trono tá vazio. Tá pronto? Porque a responsabilidade é pesada, é grande. Eu falei pra ele, o Sebum deixa lá bem limpinho pra mim, viu que eu tô chegando aí. É isso mesmo. Valeu, Ramon. Meus parabéns. Deus abençoe. Amém.